Galera, voltamos, mano, feliz 2020 pra todos nós, se Deus quiser vai ser um ano zica da bexiga E hoje, né, dia 3 aí, oficialmente estamos retomando os trabalhos aqui no canal E eu tô trazendo um vídeo pra vocês porque eu não pude produzir na época que a notícia saiu, né Então, talvez seja coisa velha pra vocês, mas pra mim, né, vale a pena tá trazendo aqui É sobre uma nova imagem que tá circulando na internet a respeito, né, mostrando, na verdade, como está o gráfico da nova versão, vamos assim dizer, de The Witcher 3 Wild Hunt Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que você tá, mano? Passou bem a virada? Comeu bastante? Visitou a família? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus E hoje nós voltamos com The Witcher 3 Wild Hunt, eu não vejo a hora de poder voltar com os conteúdos massivos desse game Mas só quando sair a nova geração, e por falar nisso, nova geração, o pet, né, eu acho que é um pet da nova geração e tal, enfim Mas, né, se tratando disso, o que eu queria comentar pra vocês, como eu falei no início, é sobre esse lance, né Porque vira e mexe a CD, ela mostra uma coisa aqui e outra coisa lá E dessa vez ela mostrou o que todo mundo tá acreditando ser, sim, uma nova imagem mostrando como está o jogo hoje Mas antes da gente mostrar e comentar, já peço pra vocês que deixem o like matadeiro aqui Meu, solta a magia aí, bruxão! Ajuda a nós, não precisa esperar o vídeo acabar Dá uma força e um gás estratosférico no vídeo que a gente faz, tá? Se ainda não for inscrito, fica o convite, conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva Avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal E só alegria! Então vamos lá, pessoal, aqui nós estamos na conta oficial The Witcher, né, no Twitter, tal E eu comentei pra vocês, falei, ah, essa imagem tá circulando Não, não tá circulando, é uma imagem real, né, postada aqui Na qual, no dia 31 de dezembro, eles desejaram felicitações, tal, feliz ano novo, tal Postando essa imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal E nessa imagem, embora alguns estão dizendo que é render, tal A grande maioria tá comentando e acreditando, sim Que a ACD postou uma imagem nova em game, no modo foto De The Witcher 3 Wild Hunt pra nova geração de consoles e PC também, tá? Olhando essa imagem, galera, eu não... de verdade, de coração mesmo Eu acredito, friamente, que isso aqui é in-game Um modo foto, tá? Provavelmente aí, modo foto novo que vai ter no jogo Pra gente poder tá tirando Porque no jogo original, se eu não me engano, nem modo foto tem Mas agora, como virou um recurso muito... é... normal, né, muito normal Em jogos, eu tenho quase que certeza que a nova versão vai ter, sim Me corrijam se eu tiver errado Faz tempo que eu joguei, faz uns 3 anos que eu não jogo Mas eu me lembro que não tinha modo foto, não E aqui, pra mim, isso aqui é uma foto tirada da nova versão E muita gente também acredita isso e tá comentando E uma das coisas que pega, né, que a galera comenta e fala Ah, isso aí não pode ser modo foto, isso aí é um render no PC e tal É por conta do cabelo, né? Olha os traços Se eu colocar uma imagem maior com zoom aqui, dá pra vocês verem melhor, né? Não, olha o cabelo, os detalhes do cabelo e tal Galera, já existe recursos e também tecnologia pra trazer um cabelo desse jeito Principalmente aí na versão de PC, cara Eu não duvido que essa imagem, ela seja uma versão em game do jogo no PC, né? Onde eles tiraram uma foto aí e tal E vale a pena lembrar que quando você tira foto hoje, né? Pelo menos hoje em dia é assim Quando você ativa o modo foto nos games Automaticamente, tudo muda O cenário melhora O render do personagem melhora Um que você vê isso descaradamente é Assassin's Creed Valhalla Ativa o modo foto no Valhalla pra você ver Mano, na hora, você vê que o cabelo do personagem fica mais volumoso O detalhe nos olhos aparece, hein? As barbas, né? A barba do personagem, do Eivor Ela fica mais volumosa, né? Aparece mais os pelos e tal E eu não duvido, cara Eu não... Sério, de verdade Eu não duvido que isso aqui é uma imagem do modo foto Mas fica a pergunta, né? Você acredita que é? Você acredita que não? Que é um render e tal? Pra mim, a CD meteu o louco aí E colocou assim, tipo Ah, vamos lá, não vamos anunciar nada Mas vamos colocar essa imagem aqui pro pessoal teorizar na internet, né? E uma coisa que eu queria comentar pra vocês Eu não sei... Eu não vi ninguém comentando isso aí Talvez seja coisa da minha cabeça, né? Pode ser que ninguém comentou Porque eu tô vendo isso Eu tô animado demais com o negócio Tô vendo que não existe Mas eu gostaria da opinião de vocês no seguinte Galera, vocês estão ligados Que ano passado, ano retrasado, a CD Quando ela anunciou, né? Que o jogo teria um porte pra nova geração e tal Eles comentaram também Que o jogo, ele teria missões extras Missões extras da... Perdão Da série The Witcher da Netflix, né? Isso já é confirmado A gente sabe que o jogo, fora todo o up gráfico que ele vai receber e tal Nós teremos novas missões focadas nos acontecimentos da série, tá? Mas eu também acredito que não é só isso, não Pra mim, nós teremos também uma skin Do personagem na sua versão Netflix E, galera, como eu falei Eu posso estar totalmente errado E eu deixo a dúvida aí pra vocês Cada um dar a sua opinião Olhem bem pra esse Geralt Sério, olha bem pra ele Vocês estão enxergando o Geralt do game Sejam sinceros pra mim Na moral Vocês estão enxergando o Geralt do game Mano Eu só consigo enxergar o Geralt da Netflix por trás dessa máscara, mano Eu posso estar muito enganado Eu falei, eu falei Mas pra mim, esses olhos Esse formato de queixo O cabelo Pra mim, essa imagem Por trás dessa máscara Nós temos o Geralt Com uma skin, né Na versão aí Do personagem Do ator Da série Na Netflix Né O nosso eterno Superman Tá ligado Comentem aí Por favor Comentem, tá Eu não consigo Juro pra vocês Eu olho pra essa imagem E eu não consigo visualizar O rosto do Geralt Do game Que nós conhecemos Pra mim Essa aqui É uma skin É uma face Do Geralt Da série Mano Se eu tiver errado Vocês comentam aí Eu, né Não sei não Ó Bom O que eu queria mostrar pra vocês É isso Não tem Uma data Certa Pra chegar ainda A essa atualização Pelo que Tá entendido Que a série Perdão Que essa versão Esse patch Da nova geração Pros consoles E também Pro PC Está pra chegar Não sei se é segundo trimestre Ou segundo semestre Eu acho que é segundo semestre Tá Depois de Junho, julho Aí e tal Isso aí vai estar chegando Pra gente E eu mal posso esperar Pra voltar a jogar Muita gente me pergunta Pô, Calil E aí Quando que você vai voltar Com os conteúdos Do The Witcher E tal Galera Nós praticamente fizemos Tudo quanto é dica Que existe no jogo Né Já aqui no canal Então assim Se o Se não Quando a nova versão Chegar Nós podemos fazer Um NG+, Do jogo Trazendo O conteúdo De novo inteiro Em live Ou mesmo Fazendo as missões Novas Traje novo Caso tenha Skin nova Da série Se tiver Missões novas Vai ter E tal E só aí Que a gente vai voltar Com esses conteúdos Tá pessoal Porque não faz sentido Agora seria só Ficar brincando De montar build E tal E isso Dá no saco Tá ligado Então assim Vamos voltar Com The Witcher 3 sim Mas Quando sair O novo conteúdo Tá Deixa aí A sua opinião Pra você Essa imagem Ela é Uma imagem Do jogo Ou apenas Um render Promocional De PC Que eles fizeram Pra desejar Feliz ano novo Comenta aí Velho Não se esqueça De seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Os links estão na descrição Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Feliz 2022 Bruxos Que vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.